Cheguei! Weezinho na área, mais uma vez aqui com vocês, pra continuar a nossa aventura que eu parei na lua. Bom gente, eu sei, eu demoro um pouquinho pra postar vídeos, né? Mas é que assim, esse canal tá no começo, sabe? Ano que vem, já em janeiro, começo do ano, vai ser 3 vídeos por semana. Podendo aumentar até pra 5, 6, 7, quem sabe, não é mesmo? Porque eu quero muito fazer as gameplay pra você, e não vai ser só de Roblox, beleza? Mas antes, você tem que se inscrever no canal e deixar o gostei pra não perder nenhum vídeo, certo? Então vamos começar! Paramos aqui na lua, certo? E a partir daqui, a nossa aventura vai ser lunática, tipo o Lunei Tunes. Vocês sabiam que o Lunei Tunes é por causa que eles são lunático, muito louco? Duvido que sabia. Deixa aí nos comentários então. Beleza, vamos lá, oizinho. Chega de papo, porque a gente tá na lua, a gente tem que explorar a lua e ver como sair. Porque, pelo jeito, eu não completei, né? Eu tô com a roupa da prisão ainda. Só que não faz o menor sentido. Ai! Tá, fiquei rápido, rapaz. Como assim? Nossa, que perigo! Uhul! Que legal! Ai, não, 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 quase cai fora. Show. Ok, isso aqui é difícil, porque vai rapidinho acabando a pista. Ih, é nóis. Foi. Show. Ai, por que que... Tem um negócio roxo aqui. Ou rosa. Ou depende, tá? A visão de quem tá vendo. Beleza. Não pode ser tão difícil... Certo. Tem aqui o ETzinho. Tem ETzinho. Tem ETzinhozinho. ET? É um astronauta. Apontando pra mim entrar aqui. Olha, a base da lua. Vamos para dentro que possamos transportar de volta para a terra. A gente vai voltar pra terra. Tá, tem gente ajudando na fuga da prisão até na lua. Essa prisão é muito doida. Tá, e aí já voltamos pra terra. Show. Beleza, a gente invade a lua. Volta aqui na prisão de segurança máxima. E é isso, entendeu? A prisão... Nós tá numa prisão da lua. Vai pra lua. Não sei nem o que falar disso aqui. Certo. Preciso pegar isso aqui. Tomar. Precisamos de uma cola de velocidade. Ah, fiquei mais rápido. Pra gente correr mais rápido. Ih. Calma. Tá tudo bem. Não se importa com isso, entendeu? Vamos fazer de novo o processo sem desesperar. Ah, eu tô muito emocionado hoje. Tá ficando um pouquinho mais difícil. Show. Vamos com... Aí. Laser. Pra tudo quanto é lado. E ó, tem até mais alto. Beleza. O segredo disso aqui é fazer o zigue-zague. Só que esse aqui tá reto. Esse aqui vai ser bem difícil. Gente, sempre que for pular, eu vou dar uma dica pra vocês. Ó. Pula de lado. Que aí você sabe a distância que tá. Entendeu? Por exemplo, ó. Aqui, eu sei o tanto que eu tô de distância do laser. Chego o mais próximo possível. Não tão próximo possível. E pula, entendeu? Dica do izinho. Vamos lá. Agora eu vou fazer rápido isso. Não, não quero nada não. Fiquei empucado. Tive que me concentrar. Beleza. Vamos lá. Certo. Eu queria saber quem é que usou esse papel higiênico. Porque, rapaz, papel higiênico é grande, hein? Né? Aqui. A hora que eu pulo, eu não consigo ver nada. Tô indo na sorte. Aqui eu vou colocar a primeira visão. Isso. É melhor. Show. Ah, já sei quem usou papel higiênico. Os gigantes. É verdade. Show. Agora veio um capacete. Agora eu tô tranquilo. Tá tudo bem, né? Vai me salvar, assim, se cair uma pedra. Uhul. Claro. Show. Beleza. Mais parkour. É um escape, né? Então, tipo, a gente vai ter que finalizar. Fazendo parkour inteiro. Eu acho que não vai ter batalha. Oremos. Se bem que eu gosto de batalha, mas... Hoje eu tô no estilo mais fuga, né? Não combina muito. Fuga, batalha. Na verdade, combina sim. Ah! Ui! Quase errei. Fiquei pensando na morte da bezerra aí. Enfim. Vamos lá. Não tá muito difícil, não, isso aqui. Tá bem... O que é isso? É tipo um laser? O que é isso? É uma massinha? Ué! Que estranho. Ok. Espere pra uma jangada chegue. Não deve demorar muito. Ah, espere que uma jangada chegue. Eu sou muito bom lendo. Nossa. Pode... Ah, não, 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 não. Não, não, eu vou acertar. Sai! Peguei! Ah! Consegui pegar a tempo. Quase perdi. É demorar muito pra vir outra. Show. A gente tá indo tranquilo. Não, 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 não. Uh! Ai! Tá tranquilo. Tudo bem. Vamos lá. O túnel aí. Agora escapamos! Telhado. Meu, quantos níveis tem isso aqui? Vamos com tudo, gente. Vamos lá, entendeu? O telhado, isso aqui é o que? Rede elétrica. Certo, rede elétrica. Tem que tomar cuidado pra não tomar choque. Ok. Cuidado. Não rele em nada. Ai, relei na grade. Ainda bem que não deu choque. Ok. O que é isso? Nossa, mas isso aqui é muito alto. Como que eu vou passar? Dá pra passar. Aí, viu? A dica que eu passei pra vocês? Funciona. Tem que ser rápido no dedo, entendeu? Tem que apertar e já foi. Pulou. Pegamos o helicóptero. Agora ninguém mais segura a gente. Hum? O que vocês vão fazer? Hã? Tão escapando. E aí? Quem vai pegar? Ninguém vai pegar a gente. Não vai. Aterragem de colisão. O helicóptero caiu. Tava fácil demais. Show. Agora eu vou andar por um fio. Sabe aquele termo que todo mundo usa? A minha vida por um fio. Eu tenho que parar com essa. É que não deu essa, tá? Mas o estranho é que eu tô num fio de eletricidade. E eu não tô tomando choque. Pode ser que ele esteja desligado. Queimado. Arrebentado, né? Eu vou ter que descer pelo fio, mas eu vou cair. Não escorrega. Sendo assim, sim, né? A polícia não pode ver nós, não. Ai, 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 ai. Corre. Show. Esgotos. Agora a gente vira os tartaruga ninja. Uma coisa que eu acho muito estranha, né? As tartaruga ninja moram no esgoto por causa que o mestre delas é um rato. E elas foram criadas no esgoto. Mas, bom, é estranho, né? Tartaruga no esgoto. Fechou, vamos nessa. E foi mais um nível, tá? E por que que nunca acaba? Agora acabou. Não. Isso aqui vai ficar difícil pelo jeito. Ih, campo aberto, não tem obstáculo. Isso não tá normal. Não mesmo. Vamos, vamos que vamos. Passou? Não. Sabia que não tava normal, mas a polícia chegou muito rápido. Ah, não, fui pego. Não era pra eu ir pra esse lado? Prisão de Alcatraz. É, nível 7. Eu passei de nível, mas não era pra eu ser preso de propósito? Eu fiz todo esse percurso pra ser preso? Tá. Beleza. Troquei uma ideia aqui com ele. E é o seguinte, gente. Precisamos encontrar alguma coisa que quebre um dos banheiros. Algum item. Achei. É isso aqui. Certeza. Show. Obrigado, cara. Depois eu vou ensinar vocês como fala essa língua. Tá. Você faz assim, ó. Pera aí, eu vou ensinar agora. Então, presta atenção aqui. Aí você fala bem rápido. Abre o... Entendeu? Não é todos que conseguem fazer isso. Aonde tá a banheira pra não quebrar? Vamos que vamos. Tô nervoso, eu acho. Tô nervoso. Vou quebrar tudo. Toma. Ninguém segura a gente. Acho que vai... É, vou ficar na prisão de Alcatraz. Vou nada. Tô vazando. Não fiz nada de errado. Por que que eu tô na segurança máxima? Eu sou inocente. Pipeworks. Que que é isso? Não posso relar nesse ventilador. Ah, mentira. Eu ia passar, sim. Tinha travado ali. Eu não tava conseguindo passar. Uh, dentinho. Esses dentinhos sem relar já era. Eu chamo dentinho porque parece de vampiro. Ai! Anda sozinho. É uma esteira. Ah, passão. Cara, a gente é muito bom nisso. Entendeu? Não posso relar nos canos. Vou com tudo. Ninguém me segura. Ah! Falei que ninguém me segura. Não posso cair ali. Nossa! Se a gente cair ali vai ser... Estraçalhado! Né? Não tem nem como. Ou será que é pra descer? Não é pra descer ali. Senão não tinha essa parte, né? Agora eu acho que a gente vai escapar da prisão. Vamos! A gente vai conseguir! A última luz no fim do túnel, certeza. Demorando, né? Acho que não é a luz, não. No fim do túnel. Certo. Parece que toda hora eu volto pra prisão. E tá eu de novo na prisão. Uou! Tá. Tranquilo. É só um laserzinho, coisa que a gente passa assim. Até de olho fechado. O que que eu faço? Ah, tá. Não tinha como passar por aqueles espinhos rodando, né? Show. Meu, é sério. Isso aqui... Eu tenho que dar o nome. Não existe uma pris... Esse portão tá trancado. Pode haver outra porta nessa sala? Sim, tem um monte de porta nessa sala. Mas que dê pra entrar, né? Ok. Ali. Aquela ali dá pra entrar. Essa aqui não dá por causa desse ácido. Eu acho que é um ácido, né? Uh, quase pulei de uma vez. Boa. Entramos. Isso aqui é uma alavanca. Ah, não. Ok. É outro lugar que a gente tem que passar. Ixi. Esse é difícil, hein? De acertar. Acertei. Ah. Uh, acertei. Caraca. Acertei de novo. Mentira. Tem três. Eu fiz zigue-zague. Tá. Se eu fui numa ponta... É matemática isso aqui. É matemática. Tem pegadinha. Uma ponta, outra ponta, outra ponta. Se eu for nessa ponta, é muito óbvio. A do meio pode ser. Mas ninguém seguiria duas vezes pela mesma linha. Então quem fez esse jogo deve ter pensado nisso. Pra enganar todo mundo. Eu vou arriscar nessa. Consegui! Ah! Nossa. Às vezes eu acho que eu sou inteligente. Por isso que eu amo jogar. Eu me sinto tão inteligente no jogo. Ai, cara. Tá. Beleza. Tá tranquilo. Isso aqui... Isso aqui é o quê? Não tá tão tranquilo assim, não! Né? Mas tá... Tá tranquilo. Mas tá... Mais ou menos, né? Quase pegou o laser. Nossa, isso aqui tem em cima também. Tem que tomar cuidado. Não posso encostar no laser. Vamos, Isinho! Força! Não posso ir lá no laser. Gente, isso aqui é difícil porque se chegar perto já era. Show. Vamos lá. Nível 10. The art. Ou acaba no 10 ou eu não sei até que nível que faz isso aqui. Sério. O quintal. Apenas os prisioneiros com o melhor comportamento são permitidos aqui. É por isso que a gente tá aqui, né? Que a gente tá com o melhor comportamento. Dando fuga. Brincadeira, é porque no nosso caso a gente deu fuga, né? Mas olha lá. Tá vendo? Isso que a pessoa... Não, vamos lá. Eu vou ver o pessoal rapidinho. Isso aqui é exemplo. Em vez de fugir, eles tão o quê? Jogando. Tranquilo. Tão cumprindo. Mas eu não sou culpado. Então eu vou fugir. Foi mal, gente. Nós tô vazando. Portão aberto e eles não fogem. Por quê? São bons prisioneiros. Ah! Por isso que eles não fogem. Ah, não! Ah, um dardo. Tranquilo, zé. Ah, vou dormir. Ah, não. Confinado, solitário. Fui preso. Fui preso de novo, cara. O que? Eu não sei. Quebrei a parede. Só bora. Vambora. Eu vou embora dessa prisão agora. Eu me chamo o izinho. Ah, eu não tô nem aí mais. Eu vou com tudo. Ainda bem que eu fiz em duas partes, né? Senão o vídeo ia ficar gigante. Eu sabia. Eu sabia que ia ser grande. Gente, é uma prisão ultra difícil. A gente foi pra lua. Que prisão que vai pra lua? Boa. Aqui, deixa eu pegar a bola, jogar um basquete. Entendeu? Estranho que a gente anda, anda, anda. Passa por um lugar cheio de lava com peso. Aí sai num banheiro. Tipo, hã? Banheiro? Quem faz o banheiro do lado de um negócio de lava? Não sei. Que isso? Ali. Ali tem o helicóptero. Agora a gente vai embora desse lugar. Agora a gente vai. Foi. Foi embora. Agora foi. E aí? Nós fizemos isso. Liberdade. A liberdade cantou. Tamo livre. Então, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito legal. Muito divertido. E eu tô amando fazer esses vídeos, certo? Então, se você não é inscrito ainda, se inscreve. É nóis. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.